Amigo Amigo Eu creio que é a vida Que é o amor que te soa Amigo também Eu já não tenho a memória Que é o sabe momentos de nossa história Digo, amor Eu não tenho nada que acredite Amigo também que eu vou fazer Menina, amor e princesa Vem, creio da minha vida Menina, vida, se luta em tempo Bonito, papo tem tempo Menina, tampa o número Tentar tudo, minha amor Menina, ego que me crê Não me gosta, coisa que vou fazer Menina, amor e princesa Vem, creio da minha vida Menina, vida, se luta em tempo Bonito, papo tem tempo Menina, tampa o número Menina, tampa o número Tentar tudo, minha amor Tentar tudo, minha amor Tentar tudo, minha atenção Deixar-me curtido Deixar-me ligado Vou te agradecer Alguém que te procura Coisas que me te pedi Vem, creio da minha vida Menina, vida, se luta em tempo Menina, vida, se luta em tempo Menina, tampa o número Tentar tudo, minha amor Menina, ego que me crê Menina, vida, se luta em tempo Menina, amor e princesa Vem, creio da minha vida Menina, vida, se luta em tempo Bonito, papo tem tempo Menina, tampa o número Menina, vida, se luta em tempo 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 Tentar tudo, minha amor Menina, vida, se luta em tempo